Se você tá procurando o seu novo celular, vem comigo conhecer o Galaxy A50. Gente, pra começar, esse modelo vem equipado com processador Octa-Core, 4GB de RAM e nada mais nada menos que 128GB de armazenamento. É espaço de sobra pra você não passar mais sufoco com falta de memória e poder baixar novos aplicativos e jogos ou pra salvar fotos e vídeos tranquilo. E se você não é daqueles que faz muitas fotos, já pode ir se acostumando com a ideia. Isso porque o A50 tem três câmeras traseiras, com inteligência artificial. Cada lente das câmeras serve para um tipo de situação. Elas conseguem até reconhecer se alguém saiu com o olho fechado ou se a imagem ficou borrada. A câmera principal faz fotos sensacionais à noite. E com a lente de profundidade, é possível fazer aquelas imagens lindas com o fundo todo desfocado, sabe? Já a terceira tem um campo de visão muito maior. Olha só a diferença que ela faz quando é acionada. Muito legal, né? Já a câmera frontal tem 25 megapixels de resolução, tudo pra você fazer a selfie perfeita. Além disso, a tela de 6,4 polegadas, quase sem bordas, tem uma tecnologia chamada Super AMOLED que deixa o brilho intenso e as cores bem vibrantes. Ah, sem falar que ele tem uma super bateria! São 4 mil miliamperes pra você ficar conectado o dia todo. Sem falar que, quando precisar, ele tem um carregador que garante uma carga super rápida. E o mais surpreendente é que o desbloqueio digital agora é feito direto na tela. É só colocar sua digital em qualquer lugar da parte inferior e pronto! Celular desbloqueado! Demais, né? Ele também está disponível em várias cores, viu? Olha só, até difícil escolher uma! Mas olha, não esquece de se inscrever no meu canal, hein? Sempre tem vídeo novo com muitas novidades pra você! Até lá!